Fala em Drivers, eu sou o Mike aqui do canal Driver, já pega sua caneca de petróleo e você que é um driver maníaco já deixa o seu comentário, já dê o seu like aí embaixo e confira comigo o que rolou no 34º encontro de colecionadores aqui de Campinas que ocorreu no dia 19 de junho e também agradecer ao Ivan Gomes, aquele que foi desafiado pelo Diego a mostrar sua coleção que acabou levando lá a sua Surface Bus, 27 no total, ele conseguiu reunir e fechar todos lá no cantinho do colecionadores, então muito obrigado vocês que participaram, que prestigiaram o encontro, muito obrigado e roda as imagens! Música 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 Música